E olha, a justiça de Aracatuba colocou em liberdade a suspeita de ter matado o marido, que é um policial aposentado, nesse fim de semana em Aracatuba. De acordo com o promotor de justiça, mulher que foi solta por ser primária, não ter antecedentes criminais, né, possuir residência fixa e ter mais de 60 anos. Ela estava presa na cadeia feminina de Lavínia. Só pra você lembrar desse caso, foi no domingo, né, gente? Nós mostramos aqui no SBT Interior, ela matou o marido com dois tiros na cabeça enquanto ele dormia. O que ela fez? Ela alegou ali que cometeu o crime depois de ter sido humilhada pelo marido. O assassinato foi na casa da família, no bairro Morada dos Nobres. A suspeita vai responder por homicídio qualificado, já que não deu chance de defesa à vítima.